Poder Judiciário Federal, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 15ª Sona Eleitoral, Cor-Ceará. O cartório eleitoral comunica que o fechamento para o cadastro eleitoral é no dia 8 de 5 de 2024. Portanto, dia 8 de maio de 2024, data limite para alistamento eleitoral, mudança de domicílio eleitoral e mudança de local de votação. Dessa maneira, além do atendimento na sede do cartório eleitoral, será realizado atendimento itinerante nas escolas da zona rural, conforme as datas abaixo. No distrito de Lima Campos, nos dias 1, 2, 3 e 4 do 4 de 2024. No distrito de Cruzeirinho, nos dias 5, 8 e 9 do 4 de 2024. No sítio Barra do Rio, no dia 10 do 4 de 2024. No distrito de São Vicente, que é o Catavento, nos dias 11, 12, 15 e 16 do 4 de 2024. No distrito de Pedrinha, Santa Cruz da Serra, nos dias 17, 18, 19 e 22 do 4 de 2024. E Cozinho, 23, 24, 25 e 26 do 4 de 2024. No sítio Genipapeiro, no dia 29 e 30 do 4 de 2024. Aqui na Solpeças, você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Música Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio, Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Música Olá, pessoal! Vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó. Então, venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa sessão todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa sessão, a gente organizou ela para a sessão feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpã, produtos lindíssimos. Então, venha conhecer a nossa sessão feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icó. Venha nos prestigiar. Nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD oito oito nove 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 dois vinte e seis oito meia oito sete ou nove nove meia trinta e três oito quatro nove nove. Louro Tintas Automotivas. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp. DDD oito oito nove 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 oito meia nove meia meia dezenove. Ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número vinte e quatro quatorze, no centro de Icó, Ceará. E tenham a experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre. Brasil Modas. A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banho. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Fata as suas compras com facilidade. Dez por cento de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até seis vezes sem juros. Brasil Moda, a loja que veste você. Seja bem-vindo ao podcast Honore. Tenho o enorme prazer de conversar com Alexandre Feitosa, conhecido como Alex, entre os mais íntimos, nascido em São Paulo. Ele é formado em odontologia, especialista em endotontia, graduado pela Universidade Guarulhos, em Guarulhos, São Paulo. Também tenho o enorme prazer de conversar com a Érica Maciel da Silva, cirurgiã dentista, formada em 2015 pela Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Ela é natural de Osasco e tem 35 aninhos. Nós vamos bater um papo sobre o aniversário da Clínica Honore. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Da Clínica Honore aqui em Icó, completando cinco anos. E vamos bater um papo sobre a história da clínica, as especialidades em que ela oferece. E a ideia é poder tornar memorial este quinto ano de aniversário. Muito bem. Olha, deixa eu me ver aqui, para mim não é o real nome, Alexandre Feitosa. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Érica, muito bem-vinda. Espero que seja um bate-papo muito gostoso aqui nesta tarde. Obrigada, Ricardo. Vai ser sim. Muito bem. Olha, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Alexandre Feitosa, antes de a gente adentrar aqui nas perguntas. Quais os gostos pelo esporte? Que tipo de presente gosta de ganhar? Qual a cor preferida? Eu sou simples. Eu acredito que presente, principalmente, eu aceito qualquer presente. Eu sou nascido em São Paulo, meus pais daqui. Sempre gostei muito de futebol, mas até meus 11 anos. Depois daí, nunca mais pratiquei esporte. Voltei a praticar algum esporte já agora, depois dos 40. E acabei fraturando o pé, fiquei 60 dias com imobilização no pé. E agora vou, pretendo só a partir do meio do ano, voltar a praticar algum tipo de esporte. Ok. Apaixonado por futebol? Nem tanto. Jogava futebol, mas no tempo de menino. Depois, hoje eu não tenho fanatismo por nenhum esporte. E a paixão pela profissão, como surgiu? Então, de paraquedas. Porque eu nunca pensei na minha mente de um dia trabalhar na área de saúde. E, na verdade, eu era motorista. Então, a partir de 2011, quando a gente foi para São Paulo, que a minha esposa começou a fazer a faculdade, que despertou também o gosto. E gostei da profissão e estou mãe até hoje exercendo. Então, a esposa tem grande influência aí na profissão? Tem, sim. Meus planos eram outro e ela me trouxe para ficar do lado dele. Rapaz, o que uma mulher inteligente não faz, né? Com certeza. Érica, fale um pouquinho também sobre quem é a Érica. Quais são os seus gostos, esporte, presentes que gosta de ganhar, lugares que gosta de frequentar. Já pensei em muita coisa aqui. Bom, eu sou dentista na Clínica Honore. Gosto dos mesmos hobbies do meu marido. A gente está lá dentro do Beach Tennis. Tivemos essa pausa aí devido ao pé dele. E aí eu sou parceira, eu também fico em casa cuidando. Adoro viajar, também é outro hobby que a gente tem. Ele tem vontade até de comprar um motorhome. Bacana, comentei. Adoro viajar e eu sou parceira. E a gente já tem umas ideias aí de aposentadoria. Mas, por enquanto, ainda tem muito trabalho pela frente. Amo atender e amo dar os resultados quanto a sorrisos na Clínica. Para mim, eu acho que lava a minha alma com relação aos resultados. Eu acho que o processo é árduo com relação ao tratamento. Mas o resultado, o sorriso no rosto, a satisfação desse cliente, o carinho que ele traz sempre que me vê, é algo que realmente também me deixa muito feliz. E eu amo estar com a família. Inclusive, a gente chegou de uma viagem anual que a gente sempre faz aí. Esse final de semana com a família toda. E foi uma festa, graças a Deus. E são momentos que a gente guarda no coração. Sim, muito bem. Conhecendo, nesse primeiro momento aqui, o casal, seus gostos, suas preferências. E, já de cara, gostam de viajar. É. Eu sou um amante de viagens. Também gosto de viajar de moto, aventura com a minha galeguinha, que é Potiguar. A mãe dela é paraibana, né? E, ainda nesse primeiro momento, que lugar vocês já visitaram e que marcaram esse momento? Foi um marco nesse momento. As ideias foram suas? Não. O que a gente já viajou, para onde a gente já foi... Isso. Um lugar especial nessas viagens. Não tem como falar, né? Eu acho que, para a gente, o que marcou muito foi a Europa. Ok. Acho que, depois que eu conheci algo que realmente era tão longe para mim, com relação a conhecer a Europa, que, quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu conseguia só agradecer. Eu disse, nossa, como pode? Eu nunca nem imaginei que seria possível na minha vida. Eu só imaginei ver em revistas, né? E eu estava aqui, tão pertinho de um monumento histórico, né? Como a Torre Eiffel. Só realmente cai a ficha quando a gente está... E aí, eu disse, Deus é maravilhoso e tudo é possível, né? Olha, família é algo fantástico e indispensável na vida do ser humano. E eu fico apaixonado quando ouço histórias de casais que prezam, né? Por esse vínculo familiar, viagem em família, uma construção de um sonho, né? Nessa parceria. Isso é fantástico. Olha, que Deus possa abençoar vocês. Amém. Tanto na vida pessoal, como também na vida profissional. Olha, pensando aqui na clínica e no trabalho que vocês realizam em Icor, como surgiu essa ideia de colocar aqui em Icor a clínica Honore e, já há cinco anos, né? Oferecendo serviço de alta qualidade para os clientes. E, certamente, essa data, né? Esses anos vão se perpetuando e décadas, gerações, né? Certamente. Então, como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu. A Honore, hoje, é fruto de uma outra marca, que era Sorrir Mais. Quando a gente iniciou nossos estudos em São Paulo, então já criamos esse desejo de voltar para onde nossos pais estavam e trabalhar na cidade. A princípio, pensamos em Fortaleza e, no final das contas, a gente ficou no Icor mesmo. Eu acredito que, a partir de 2012, 2013, que a gente já estava em São Paulo, que a gente foi em 2011, surgiu esse desejo de trabalhar aqui e montar uma clínica. E, a partir daí, a gente começou a procurar uma marca, a mudar cores e testar todas as maneiras até que a gente chegou na conclusão de um nome, de uma clínica, quando a gente veio em 2018, inauguramos a clínica em 2019. E aí, próximo de três, quatro anos, não, três anos de clínica, mais ou menos, eu fui para patentear a minha marca e ela já existia. E aí, foi onde surgiu a Honore. E aí, eu tive que procurar uma marca nova onde não tivesse registro. É interessante, você só descobriu que já havia uma marca, existe uma marca, quando você foi patentear. Exatamente. Isso, a falta de experiência, né? A gente se forma como dentista e fala assim, não, vou ser o melhor dono de clínica. Não, vai ser o melhor dentista. Mas aí, eu não procurei patente antes, não procurei nada, não procurei uma empresa especializada. Então, tudo foi criado por nós, eu e ela. Então, quando a gente foi buscar essas coisas, na verdade, o nome de clínica, a nossa clínica vai crescer, ela vai criar uma marca e lá na frente, talvez, alguém derrube. Então, vamos patentear, não deu mais. Muito interessante, né, sobre essa época, foi porque todos os detalhes da clínica, tudo, tudo que a gente foi fazendo, na época, a gente nem contratou arquiteto, não tinha nada. Então, todos os detalhes foi a gente que foi criando. A marca foi ele no computador, testando, vendo o que se aplicava, vendo o que realmente tinha a nossa identidade. A gente ainda não sabia muito sobre empreendedorismo, sobre gestão, só que a gente tinha aquele feeling sobre, eu preciso fazer isso porque é isso que eu vou aplicar lá, sabe? Mas só aquele sexto sentido mesmo, muito cru ainda. E o formato hoje de espaço da Sorrimais foi um sonho que ele teve. Então, tudo isso foi muito sem profissionais especializados. Então, tem muita nossa essência lá dentro. Tudo que tem lá, o reflete, ele reflete alguma coisa que foi a gente que fez. Lógico que agora, recentemente, a gente contratou um arquiteto para dar uma melhorada, né? Mas, todo o início. Então, para a gente foi muito doloroso ter que trocar marca, eu fui bem relutante. Falei, não, não vou trocar, todo mundo já conhece a Sorrimais. Que difícil e vai ser difícil. Eles não vão aceitar, eles vão achar que a gente foi embora. E nossos clientes que vão procurar Sorrimais não vão encontrar e não vão passar na Honore. Mas, pelo contrário, a gente foi abraçado com mais força. Interessante. Você mencionou que, a princípio, pensou em Fortaleza para começar o trabalho com a clínica e fundar em Fortaleza. Mas, decidiu por ICOR. Nessa implantação da empresa, ICOR, pensando economicamente e que também pode trazer mais resultados para a empresa, esse critério também estava no pensamento quando a clínica estava sendo construída? Na verdade, a gente optou mais por ICOR por estar mais próximo da família. E o que a gente visualizou também, que teria um resultado de aproximação de clientes um pouco mais rápido do que Fortaleza, que a gente não tinha conhecimento de ninguém. Mas, até esse momento, a gente ainda não tinha uma ideia de faturamento, de crescimento, essas coisas. A gente era bem cru, estava bem cru mesmo nisso. Foi tudo, talvez, só mais energia que foi acontecendo, as coisas foram tomando forma. E aí, no entanto, que a gente deu uma volta na cidade, procurou alguns pontos comerciais, e a gente não tinha ainda criado nenhum interesse, sabe? E, quando a gente tinha decidido ir para Fortaleza fazer um estudo de campo lá, apareceu o ponto que hoje é a Honore. E aí, o coração bateu forte, a gente já entrou e já começou realmente a pensar no projeto. E não chegamos nem a ir à Fortaleza. Talvez, hoje, pela demanda que tem em Fortaleza, uma capital, seria diferente, mas eu estou bem feliz aqui com a Honore. Eu falo que tem o dedo de Deus, né? Porque tudo parece que ele vai tomando caminho e a gente só vai acompanhando. Muito bem, como se fosse linhas pontilhadas e os passos sendo guiados até tomar forma completamente. Olha, e a família ficou feliz, certamente, né? Estou com certeza. Com a decisão de ficarem e correm. E para quem veio de uma cidade como Guarulhos, que a gente demorava 40 minutos sem trânsito para chegar em qualquer lugar, e hoje a gente faz um tour, às vezes a gente vai na mãe dele, vai na minha avó, vai na minha mãe, no mesmo dia, quando sai do trabalho, para a gente é uma riqueza que não tem valor. E gostam de tomar um cafezinho pegando fogo? Faz parte. Eita, rapaz, gostoso demais, né? É, viu? O bom do café camarada é que sempre a gente traz um cafezinho, né? Na verdade, eu falo que é café, mas não é café, é sempre o suco, o refrigerante, e o pessoal pergunta, e o café, pastor? Cadê? Olha, gente, é muito bacana bater esse papo aqui com vocês e conhecer um pouco da história da Honore aqui na cidade e como ela começou a tomar forma a partir de uma ideia, né? Que existia na mente de vocês, sem muita noção de como aconteceria, e hoje, cinco anos depois, uma história já estabelecida. Olha, certamente houveram muitos desafios. Com toda certeza. A serem superados, talvez em alguns momentos, passando na mente, rapaz, vamos desistir desse negócio, está difícil, não sei. É porque os desafios são tantos a serem superados, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses desafios que vocês precisaram enfrentar, transpor algumas barreiras para que a Honore se tornasse uma realidade. Eu acredito que o maior desafio, acredito que ela concorde, eu acredito que o maior desafio foi no empreender, porque a gente veio muito bem preparado, falando da odontologia, ela se especializou, eu me especializei, e aqui a gente fez mais especializações. Então, nesse ponto, nesse quesito, a gente estava bem preparado. Só que já no quesito de empreender, de ser empresário, eu acredito que um dos maiores desafios que a gente enfrentou. É porque a gente, a gente na faculdade é treinado para fazer processo técnico de restauração, estruturações, próteses, a gente abordagem com planejamento, mas tudo relacionado à parte odontológica. Então, quando a gente trabalha para os outros, a gente não sabe como que funcionam os bastidores. Então, quando a gente esteve à frente da Sorrimais, agora a Honore, nós enfrentamos a batalha de atender e ser empreendedor, sem ter nunca visto a outra parte, a outra versão. E aí a gente começou a estudar, e quebrar a cabeça. Muitas vezes a gente até, pensando no aniversário da clínica, começou a vir aquelas lembranças. Quantas vezes ficamos sem almoço, porque tinha que sentar e ver os boletos do dia, e tinha que resolver, ver como que resolvia aquilo, quem que ia pagar, porque tinha que ver quem estava com o paciente e quem estava sem. Quantas vezes a gente atendia de dia, fechava a clínica e ia trabalhar à noite, com relação à parte do burocrático. Então, essa parte de empreender, para a gente foi realmente um grande desafio. E por isso que hoje, a gente agora busca muito aprendizado com relação à parte de gestão. Hoje, o formato da clínica mudou muita coisa, justamente para que alinhasse todas as arestas. Entendo. A parte burocrática, assim, é bem desafiadora, né? Tem que administrar não só o que vocês sabem fazer, cuidar do sorriso dos pacientes, né? Mas também tem que administrar a empresa, isso envolve tempo, envolve forçar a mente, muitas vezes, para criar os meios mais adequados, né? E, nesse primeiro momento, esses desafios, a partir daí, pensar em alguém para cuidar dessa área, ou vocês ainda continuam cuidando dessa área mais burocrática? Hoje, tem um ano e meio, dois anos, mais ou menos, que a gente, eu comecei a fazer treinamentos empresariais, e aí eu vi que eu não dava conta mesmo. Eu falo, não, não tem como eu ser dentista, ser gestor, ser empresário, tudo ao mesmo tempo. Hoje, a gente tem pessoas, a gente tem... A clínica, ela passa por mudanças ainda, mas a gente já tem administradores. Hoje, a gente tem consultorias que vai ajudando a gente a fazer esses números. Porque não é só atender. Ah, vou dar o preço X e... Não, são muitos números. E, se a pessoa não tem um estudo, não tem um conhecimento daquilo, vai fazer errado. E, assim, a nossa ideia, quando a gente montou a clínica, instalou, né? A minha ideia era tão, assim, um pensamento tão mais limitado. Por isso que eu falo com relação à viagem. Eu nunca imaginei, então... A clínica, quando eu pensei em montar algo pra mim, a minha ideia era de montar uma sala, porque eu pensei, não, ele atende uns horários e eu atendo os outros, né? Porque na minha ideia de demanda era essa. E aí, de repente, minha mãe falou assim, não vai montar só uma sala, tem que cada um ter seu espaço. Mãe é mãe, né? Ela manda, a gente obedece. E aí, ela falou o seguinte, cada um tem que ter. Então, na clínica, a gente montou três salas, só que uma a gente não tinha colocado ainda, nem pensou pra alugar mesmo. Então, ele tinha o espaço dele e eu tinha o meu. E, de repente, a demanda foi tanta no ICOL, tanta, 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 que aí, dentro do espaço, a gente teve que tirar a sala que era pra aluguel e montar outra sala. E hoje, a gente encontra se já... Eu não tenho pra onde crescer no espaço que eu tô, mas a gente tá trabalhando com futuros projetos pra que a gente consiga realmente não perder qualidade, não perder o acolhimento que esse cliente tem, a experiência do cliente. E, por isso que, assim, nosso sentimento com relação a esses cinco anos é tanta gratidão, porque, enquanto eu imaginava, né, que pra mim ter o meu espaço como dentista, o meu consultório já era um presente, e quando eu cheguei, que a demanda foi tanta, que eu tive que contratar uma equipe, que ele também não dava conta, e que eu tinha que ter uma pessoa pra cuidar do financeiro, era tanta coisa acontecendo que eu só conseguia agradecer, porque a empresa cresceu. Olha, além dos desafios, né, que vocês colocam, que valores e princípios, assim, norteiam, né, dar um rumo para a Honore, e certamente os clientes, os pacientes, que hoje fazem parte da história, Então, que princípios vocês têm estabelecidos e que norteiam a Honore, seus pacientes, funcionários, e também os empresários, né, da Honore? É, nós temos percebido, não só aqui na nossa região, mas eu atendi ainda uns três anos na cidade de Guarulhos e São Paulo, uma grande necessidade de um acolhimento, realmente um tratamento humanizado, nós temos... Todo mundo conhece, pelo menos uma pessoa que tem medo de dentista. Sim. E a versão de atendimento no dentista, ela tem que ser diferente, porque a pessoa já chega, já deita na cadeira, abre a boca, já se sente invadida, né, porque a pessoa nem perguntou direito o que você estava sentindo, se você tem sensibilidade, quantas vezes você foi ao dentista nesse ano, quais são as suas maiores que... Sabe esse papo que você já se sente próximo? E é tão importante, primeiro, você conhecer esse profissional, se sentir próximo, realmente falar pra ele, ele escutar você primeiro, pra depois, né, abrir a boca. Primeiro tem a conversa. Sim, sim. E aí, hoje, a clínica Honore, a gente parte de um princípio que cada pessoa, ele é individual, realmente. Eu sei que parece clichê, mas essa pessoa, ela deve ser tratada, porque nesse momento de abordagem, a gente entende se essa pessoa é uma pessoa que já tem um histórico de trauma, se essa pessoa tem um histórico médico, que a gente precisa realmente fazer um atendimento multidisciplinar, conversar com o médico dessa pessoa antes de qualquer procedimento, se é necessário, a gente tenha uma abordagem diferente, pra que ele se sinta realmente bem. Então, tudo isso faz parte. Então, essa experiência do cliente, a gente chama de... A estratégia interna, né? A gente chama de jornada do cliente. Esse cliente, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir bem naquele ambiente. Então, hoje, a nossa abordagem interna, ela é diferente. Então, hoje, eu te falo que o nosso grande diferencial, o que a gente traz pra cá, além de tecnologias, claro que a gente sempre tenta trazer o que há de mais moderno na odontologia, mas, sim, é um tratamento humanizado, aí, pra esse cliente se sentir acolhido e conseguir realizar o tratamento dele da melhor forma. Esse procedimento, o cliente, ele, de fato, se torna... Você usou a palavra mais íntimo, né? Então, ele realmente se sente dessa maneira, à vontade, pra fazer todo o tratamento. Sim, tem uns que são mais relutantes, né? Que meio que fica meio desconfiado, né? Mas, a gente vai dando chance. Às vezes, Ricardo, acontece até da gente não fazer nenhum procedimento nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento de consulta. Como a gente faz as crianças, por exemplo, que passam com... Até com profissional especializado na nossa clínica, a mãe já chega e fala, ah, tem que fazer... Às vezes, ela precisa dessa abordagem, de conhecer equipamento, essas coisas. O adulto, não. O adulto, a gente precisa realmente que ele se sinta confiante que eu sou a melhor profissional, que a minha equipe é a melhor profissional pra ele passar naquela clínica. Então, esse primeiro momento, a gente sente o que ele quer. Lógico, olha, pensei nesse planejamento pra você. A gente tem um exame que está sendo realmente um diferencial da nossa clínica, que é um exame de checape preventivo digital. Nós somos pioneiros, né? Na clínica, com relação a isso, na região. Então, a pessoa já consegue visualizar todo aquele... Como que está a saúde da boca, se tem dente quebrado, se tem... Como que está a situação pra que ela também entenda a nossa proposta. Depois, ali, a gente faz um planejamento. Então, ele vai se sentindo próximo. Ele vai entendendo realmente a necessidade. É criar um... Uma parceria com não querer só o cliente. Sim. É criar uma afinidade mesmo. É, um relacionamento, né? Se sinta mais amigo, às vezes, do que cliente. Então, ele começa, ele passa a ter mais confiança no profissional. Eu entendo. Ainda nesse ponto, né? Sobre a maneira como o cliente é tratado, né? Vocês podem lembrar ou mencionar algum caso específico de algum paciente, algum cliente que, nesse ponto, foi marcante durante o processo de atendimento, né? De tratar aí do sorriso e... Ah, sim. Tem bastante. Graças a Deus. Tem um recentemente que ele chegou com dor, chegou com a esposa e ele chegou com dor e com medo. Só que homem não fala que tem medo. E ele foi atendido por mim, então vou falar com propriedade, tá? Sim. E aí, ele chegou com muito medo e com muita dor. E na hora, ele entrou, tal, entrou sem a esposa, porque ele não vai ser... vai mostrar esse sentimento para o próximo da esposa, né? E ele entrou, tal, e eu fui conversando com ele, fiz do jeito que a gente... A proposta que eu te falei aqui, eu costumo seguir a risca, justamente, para não perder nem um pouco da qualidade. E aí, ele sentou e eu falei, olha, realmente, aqui é para o cirúrgico. Nós vamos tirar para você melhorar a sua dor. Eu não vou te falar nada de qualquer outro dente neste momento, porque eu sei que o que eu falar agora, você não vai escutar. Agora, o que eu te falar, você vai ficar, meu Deus do céu, que mulher chata. Eu preciso resolver a minha dor. Porque a pessoa com dor, eu sei. Claro. Então, na hora que eu peguei, fiz o procedimento nele e eu saí, a esposa dele falou, doutora, você não fez o resto da avaliação dele. Era para fazer. E ela brigou, me questionou. E eu falei, agora não era a hora. Deixa ele voltar. Quando ele voltar com sete dias, eu sento com ele, eu faço todo o planejamento dele. E ela me questionou e ainda saiu meio chateada. E aí, no retorno dele, eu fiz. Ele terminou o tratamento completo. Ele nunca tinha feito um tratamento completo. Então, ele confiou tanto em mim que eu não... Ele viu que eu não queria o dinheiro dele. Eu quero, lógico, né? Mas eu queria que ele realmente concretizasse todo o tratamento para ele não voltar com dor mais. O meu intuito não é chegar sempre no paciente com aquela ápice de problema. Pessoa com dor, pessoa não consegue trabalhar, não consegue dormir. Eu quero que ele venha bater um papo comigo no tratamento preventivo. Que ele venha fazer tratamentos menos invasivos. Porque ele vai ficar mais feliz. E eu também. Então, a gente bateu, eu bateu um papo, fez o planejamento dele. E ele sempre, graças a Deus, muito agradecido. E realmente, esse é bem recente e ficou marcado no meu coração. Interessante. eu, assim, você usou uma palavra muito, muito pertinente, né? Para se tratar de relacionamento com pessoas e diferença entre pessoas e coisas, né? O dinheiro é importante, mas, para ganhá-lo, outros passos... Ele é consequência, né? Exatamente. Devem ser dados e vai trazer um resultado bastante satisfatório, né? Nossa, eu fiquei tão feliz, porque ele estava tão... Eu sabia... Ele tinha me dito que não gostava de ir ao dentista, que nunca tinha ido, que... Sabe aquela pessoa que eu sei que ele segurou bastante? Então, quando eu vi que ele continuou fazendo os processos e ele finalizou, ele saiu tão satisfeito. A esposa dele sentiu tanta confiança depois, porque, normalmente, numa clínica dessa, você já sai, gasta mil reais, dois mil reais e, às vezes, só não resolveu todo o problema. Ou resolveu aquele problema e não faz nada. E o paciente só vai voltar quando ele tiver outro problema. Mas ele sentiu... O que eu consegui passar para ele, né? no meu coração, foi o que ele recebeu. Foi. Eu queria cuidar da saúde bucal dele. E, naquele momento, ele sentiu essa confiança e foi isso que ele fez. É isso que a gente leva de filosofia interna. É, que certamente ele vai trazer outros clientes. Com certeza. É aquela propaganda boca a boca, né? É. Parece que funciona de forma mais eficiente do que... Você sabe, Ricardo, que... Quando a gente foi fazer a transição de marca, nós fizemos uma audaciosa manobra que foi tirar todo onde tinha propaganda da Sorrimais, a gente tirou. Então, nós ficamos sem propaganda. E, quando a gente mudou para Honório, ainda ninguém sabia quem era Honório, por que era Honório, nada. A gente tirou tudo. A gente zerou tudo. Do zero. Do zero. As redes sociais. A gente tinha um desafio tão grande porque eu poderia simplesmente derrubar a minha demanda porque eles não entendiam que eu não estava mais lá, que minha equipe não estava mais lá, meu marido não estava mais lá. mas, sem propaganda, a gente só aumentou a demanda, o boca a boca. Olha que coisa bacana. Então, eu hoje agradeço a Deus porque quem é meu paciente são pacientes que indicam os pacientes, que indicam a família e a gente cuida de todo mundo. Eu acredito que 70% dos nossos pacientes hoje são indicação. Ok. Posso me chamar de Alex? Sim. Pode sim. Ô Alex, ainda nesse ponto, antes de passar para o próximo, em algum momento algum cliente entrou na Honore e ao vê-lo se surpreendeu e disse, nossa, são vocês e tal porque como era outra marca e agora mudou de marca e tudo mais, então... Eu tive uma paciente porque a gente fez um... A gente acabou fazendo um dramazinho antes da mudança da marca. Sim. Retirando aquela placa, dizendo que tinha terminado aqueles dias. Eu tive uma paciente que só... Ela visualizou isso no Instagram e falou, não acredito, nem me falaram nada e vão mudar... E agora, quem vai cuidar de mim? Quem vai tratar meus negros? Meu Deus, ela ficou nervosa. Ela disse que quando viu que apareceu a gente, falando da nova marca, ela disse que chega e relaxou. Ela disse, ai, graças a Deus. São eles ainda. Bom demais. Ô Alex, como a Honore, ela se diferencia das demais clínicas que também trabalham com odontologia, estética facial? Qual a grande diferença? Boa pergunta. Eu acredito que... eu venho trabalhando junto com a nossa equipe, eu não quero ter um diferencial, até falo, nosso diferencial não é material, não é equipamentos, tecnologia, e isso a gente tem. A gente tem equipamentos de ponta, materiais de primeira qualidade. Eu acredito que o que se diferencia é da entrada do paciente pela recepção, a saída dele. então, o reconhecimento que esse paciente tem, que, às vezes, ele já sai lá fora perguntando quanto foi a consulta, antes mesmo da gente dizer, então, eu vejo que ele está reconhecendo que foi uma abordagem que valeu uma consulta. Então, eu acho que o nosso diferencial hoje, ele está mais nisso, no reconhecimento do paciente, não só como um cliente, mas agregando essa intimidade, essa afinidade com o cliente. O cliente, ele sente vontade de voltar. Sim. Hoje, a gente teve um grande, a virada de chave, assim, do nosso atendimento, com certeza, foi o exame, a solicitação de um exame. Todo mundo que vai ao médico, ele solicita exame, para depois te dar um diagnóstico. Na odontologia, até então, não existe isso, não existia, não existia isso. Então, o que acontece? Você vai passar, no cardiologista, ele te pede um eletrocardiograma. Você vai passar, todos os exames são realizados para que ele te dê o diagnóstico. na odontologia, na odontologia, os dentistas dão uma olhadinha. E a olhadinha, ela é falha. No máximo, se você prestar atenção num profissional um pouco, mais gabaritado, que ele se preocupa com o paciente, ele vai te solicitar um exame radiográfico. Mas também, o exame radiográfico, ele também precisa de outro exame para poder, junto com ele, a gente conseguir fazer uma avaliação realmente, que a gente consiga ter mais certeza do diagnóstico. E hoje a gente tem, o Check-Up Previdência Digital, que é uma marca patenteada que a gente trabalha. Então, nesse ponto, quais os principais serviços que a Honória oferece hoje? Hoje a Honória oferece, na odontologia, todos os procedimentos. Certo. Chegou com qualquer necessidade de procedimento, a Honória está capacitada a atender. Só que o nosso foco principal, a gente está mudando para a prevenção. Certo. porque eu não quero só tratar do cliente. Por quê? Só tratar, vai resolver o problema dele, mas isso vai sair muito mais caro para ele. Quando sai mais caro para o meu cliente, sai mais caro para mim também. Eu gasto mais para fazer. Então, eu tenho que cobrar mais caro, o cliente vai, e ele vai querer demorar mais aí. Quando ele está só prevenindo, ele vai evitar fazer, passar por procedimentos mais invasivos, mais doloroso, e também mais caro. Com isso, ele vai ter uma recorrência. Quando ele tem essa recorrência, ele vai chegar uma hora que ele não vai mais ter que fazer de tratamento. Então, ele vai acabar só cuidando da saúde em vez de estar tratando. Ok. Então, hoje o foco principal da Honore é trabalhar com a prevenção. Prevenção. Ok. Eu queria, Érica, mas, Alex, pedir que vocês pudessem destacar quais os serviços mais procurados na Honore. Trabalho com todos os serviços, mas, certamente, tem alguns que são mais procurados, os clientes com mais frequência querem fazer tratamento X. Ó, eu sou ortodontista, sou especialista em ortodontia e harmonização orofacial. A ortodontia, hoje, na nossa clínica, é algo que as pessoas sempre desejam ter uns dentes alinhados e ficam, né, sempre me buscando com relação a esse tratamento. No entanto, a gente tem mais dois ortodontistas, três ortodontistas, fora eu. Então, lá, com certeza, um forte é a parte clínica, né, que dá o suporte de toda a parte, a base, porque a gente não coloca aparelho se o paciente não fizer a parte clínica, porque é insustentável você colocar um aparelho num dente que possa estar careado, realmente, ou com tártaro, ou com filme, enfim, ele precisa fazer a base, então, a parte clínica também é muito forte na nossa clínica, a parte ortodôntica, e agora, a gente está entrando também como pioneiro na cidade com os alinhadores, que é a parte ortodôntica sem o aparelho fixo, então, o paciente que ele quer alinhar os dentes, mas ele não quer usar o aparelho fixo, né, convencional, aí a gente tem também como diferencial na nossa clínica o CliaCorrect, que é um tratamento ortodôntico que é invisível, sem o aparelho, sem o aparelho, então, ele consegue higienizar, comer, ele tira a placa, né, e coloca de novo e ele consegue fazer o tratamento dele. a maior procura hoje é a ortodontia e a restauração, principalmente aquela visível, que a pessoa olha no espelho e vê que o dente está com a manchinha, é o que eles mais procuram. A gente tem uma demanda muito forte com relação a isso. E aí, nessa abordagem, a gente já cuida desse paciente, aí ele já começa essas indicações, aí vem, né, claro, vem o Botox, que todo mundo quer fazer, vem o preenchimento labial, que todo mundo, né, já fica uma vaidade já aflorada, então, tem outros atendimentos que a gente realiza na clínica, através, realmente, da confiança do nosso trabalho. Essa parte estética, quanto a Botox, né, Botox, que você fala, aqui, qual é muito procurada? É, só que hoje a gente já, nós temos mais profissionais na cidade que realizam, né, então, a demanda, ela fica mais dispersa, mas, graças a Deus, temos alguns pacientes, muitos pacientes, posso agradecer também, que confiam no meu trabalho e sabem, né, da responsabilidade que eu carrego a cada um, então, cada face ali, eu sou muito perfeccionista, sou criteriosa, então, elas já sabem disso, mas são mais mulheres, né, por isso que eu falo ela, e aí, elas realmente me procuram e sabem que eu não vou deformar ou inflar a face delas, que hoje em dia está na moda, né, inflar, a pessoa sai da harmonização toda inflada. Minha esposa, Érica, ela é apaixonada por essa questão da estética, ela pesquisa e tudo mais, e ela ama, né, essa área. E outro dia, foi até engraçado, a gente estava vendo um vídeo de um cantor famoso, né, que foi fazer uma harmonização aí do mundo do sertanejo, rapaz completamente deformado, né? Exatamente, e eu tenho um pensamento que é uma carta passageira, tá? Então, hoje em dia, se você notar, as pessoas estão tirando o ácido hialurônico da face, em vez de agora estar injetando, eles estão tirando. Por quê? Porque existe uma deformação, as pessoas não se reconhecem mais, mexem com autoestima, só que pro lado do ruim, né, a pessoa já não se sente bem, não se sente bonita, tá com um rosto desse tamanho num corpo pequeno, que também agora tem que ser magra, né? Então, o rosto grande, o corpo pequeno, então fica realmente desproporcional. Então, agora, eles estão realmente criteriosos, criteriosos, com relação ao tratamento de prevenção ao processo de envelhecimento, entendeu? Então, eles vão sendo, usando mais tecnologia, estímulo de colágeno, a toxina botulínica, que é o botox, pra prevenir as famosas rugas, e a gente vai usando o ácido hialurônico como aquele refinamento, mas não vai mudar. Você quer a sua esposa do jeito que ela é, você não quer chegar em casa da outra mulher. Você fala, mulher, você não era assim. O nosso foco da prevenção. Você não era assim. Então, até na harmonização, eu trabalho com a parte de prevenção. Por quê? Porque eu não gosto de transformar a pessoa pra ficar, passar na rua, tá com o queixo vindo aqui, amassando o rosto que ela ri, vem aqui. Então, assim, isso pra mim não é aos meus olhos. Mas claro, cada um tem seu gosto, tá? São os meus pacientes que eu oriento, eles acreditam no meu potencial aí de entrega. Olha, mas o belo, a beleza é algo fantástico, né? Não é. Isso muda radicalmente até a estima, a autoestima do paciente. Podemos dizer que a Honore também, ela contribui para a alegria, o contentamento, a satisfação e também até pra prevenir problemas de transtornos mentais, né? É isso. As pessoas, elas gostam disso, né? Principalmente as mulheres. Eu ia até perguntar, ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu, quem são, os pacientes, mas homens ou mulheres? Mulheres, com toda certeza. Então, as mulheres frequentam mais, Acho que 1% é homem. Bem menos os homens. Cada 100 mulheres, um homem por favor. Os homens são menos vaidosos, Na verdade, eu acho que também existe um, aquele negócio de, aquele bloqueio para procura, sabe? Então, às vezes, quem... Se quiser, não é homem, né? Não, não é nem com relação a isso. A maioria dos homens fez assim. Não é mais cabra mara. Com relação a assim, os meus pacientes homens, eles passam comigo ou lá na clínica como pacientes da clínica, né? Então, eles vão, sendo abordagem de restauração, limpeza, clareamento, a parte clínica. Aí, naquele momento, eles realizam a aplicação da toxina ou um bioestimulador, porque todo mundo precisa. essa parte... Mas eles não chegam pela parte estética. Eles têm que ter essa abordagem aí que a gente consegue entender que eles querem algo a mais e aí a gente faz a aplicação. Isso é muito interessante, porque a questão da estética é algo que deve se valorizar, né? Muito. Mas eu acho que, por conta daquela ideia de que o cabra macho, lá da roça, tudo mais, não faz a sobrancelha, não faz as unhas e tal, esse negócio... Então, isso acabou gerando, né? No masculino, essa ideia de que o homem e macho não fazem essas coisas. Tem um que eu atendo. É porque é mole também, porque eu já fui aplicar. Na segunda agulhada, eu falei, para, não dá pra mim. Mas eu tinha pomadinha, tem pomada. Olha, eu confesso, Alex, que eu falo pra minha esposa, olha, é muito difícil ser mulher. Nossa. É muito difícil. Eu falo pra ela, vocês suportam muitas dores, porque, rapaz, é impressionante, né? Tem um paciente meu que eu atendo pra fazer a aplicação de toxina, e aí ele fala pra mulher que é... Não deixa roxo, que eu disse a ela que eu vim fazer uma restauração. Porque ele quer realmente parecer jovem do mais forma natural possível. Eu acho aquilo o máximo, porque ele está se cuidando e ele só quer estar bem. Claro. Ele, né? Ele fala pra esposa, e lógico, depois ele deve contar pra ela, mas, por enquanto, ele só quer elogios da esposa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, eu perguntei anteriormente sobre algum momento marcante, né? Na história da... Ou melhor, no atendimento, né? Que vocês oferecem nos serviços. Mas agora eu queria ser mais abrangente. Eu queria pensar com vocês aqui, eu pedi vocês pra pensarem um pouquinho sobre momentos ao longo desses cinco anos. Alguns marcantes na história da Onofre, que trouxe gratificação. isso foi um motivo pra continuarem fazendo o que estão fazendo com paixão, investindo na qualidade. Então, eu queria que vocês pensassem agora nessa questão de alguns momentos, né? Que a Honore vivenciou com seus clientes. Olha, eu acredito que em alguns pontos a gente comentou, eu falo pra ela o seguinte, que eu vejo um ponto que marca a gente a cada paciente que sai com um resultado positivo. Então, isso, cada paciente que eu vejo ele entrar e sair positivamente pra mim marca a clínica. E isso vem ao longo do tempo. Então, pra mim, consequentemente, tá tendo essa marcação porque a gente gosta muito de ver resultados. A nossa entrega é em resultados, que é o que você procura. Você não quer sair sem o resultado. Mas algo que eu acho que ela concorda que marcou bastante foi a mudança da marca, como ela já falou anteriormente, que era algo que a gente esperava que mudasse e desse um baque muito grande. E que a gente se surpreendeu com a mudança da marca. Com certeza, com certeza. A mudança da marca, eu fiquei muito aflita. E quando o Anderson fez um vídeo descendo a placa e eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Deixa essa placa aí porque eu tava desesperada. Porque eu não sabia como que eu ia ser acolhida com a nova marca, né? Mas eu acho que os pacientes sentem um pouco, um pouco não, sentem muito essa entrega que a gente deseja. Eu não quero que eles passem sem ter nenhum tipo de experiência. Eu quero que lá dentro ele se sinta acolhido, eu quero que lá dentro ele realmente veja que passou por um procedimento diferente na odontologia. Não foi só o dentista, né? Com aquele cheiro de clínica, de hospital lá, a gente preza até pelos sentidos, a gente tenta trazer um cheirinho diferente pro ambiente, a gente tenta fazer com que aquele paciente sinta realmente, fala, ah, então bom, tá aqui, não quero ir embora. Então, quando o paciente, eu fiz a troca da marca, eu falei assim, e agora? Aí eu falei pra ele, é agora, cara, e agora? Se eles não associarem mais, achar que mudou muito. Mas não, Deus foi maravilhoso e foi melhor do que eu espero esses meses que já tem acontecido a Honore, né? Eu só posso agradecer porque foi só sucesso. Muito bem. O Alex e Erika, o que é ser cliente Honore? Tô pensando em ser cliente Honore. O que é ser cliente aí? O que é ser cliente Honore? Olha, difícil ver essa sua pergunta. O cliente Honore, ele é o cliente que vai esperar do dentinho. não é só uma olhadinha, não é só um dente ou uma pessoa sem rosto. Perfeito. O cliente Honore, ele vai fazer parte da nossa vida também. Então, esse vai ser o cliente Honore. Aquilo que a gente sempre falou, a gente não busca hoje clientes, a gente busca criar relacionamentos. Então, é tanto que a gente procura, se a pessoa é meu cliente, eu procuro lavar meu carro com ele, se a pessoa tem uma padaria, ele é meu cliente, eu vou comprar pão com ele. Porque a gente quer criar vínculos com os nossos clientes para criar esse relacionamento. Então, acredito que ser cliente da Honore hoje é... Se sentir único, se sentir importante, é sentir realmente que a gente se importa e que a gente sempre vai fazer o nosso melhor de entrega. E o resultado, é claro, é o paciente feliz, é ele não achar que o dinheiro dele está indo embora como água, abriu a torneira e vai embora, que o dinheiro dele está sendo investido e que a saúde bucal dele realmente está entregue nas pessoas de alta competência. Muito bem. Olha, na verdade, eu perguntei sobre o que é ser cliente Honore, mas diante de tudo que vocês já falaram, é difícil não ficar convencido, ser convencido do serviço e a qualidade oferecida através desse trabalho. Mas, Alex e Érica, qual a visão futurística da Honore? Visão para o futuro. Cada vez mais eu me comprometo em devolver a saúde de maneira que o meu cliente, ele preserve tanto que ele não precise tratar. Então, eu quero que, eu sempre digo para o paciente, eu não preciso te convencer, eu tenho que te conscientizar. E a consciência que a prevenção, ela é muito mais barata em todos os sentidos. eu sempre digo o seguinte, se você só vai quando dói o dente, vai doer no bolso também, porque sai mais caro o tratamento. Quando você passa por esse processo que você vai prevenindo, prevenindo, você não tem o que fazer, só prevenir. Então, eu acredito que a visão do futuro para a Honore é cuidar do paciente para não precisar tratá-lo. Enquanto eu estiver cuidando dele, ele não vai precisar tratá-lo. Rapaz, eu confesso que eu gostei demais desse serviço da Honore de prevenção. Eu não encontro isso em qualquer clínica. Eu falo isso porque a minha esposa fez tratamento odontológico, meu filho, eu estou agora também fazendo tratamento odontológico, pensando em fazer uma visita lá na Honore agora. Será bem-vindo. Exatamente. E eu confesso que é a primeira vez, honestamente, que eu ouço sobre, de profissionais, sobre a prevenção. Normalmente. eu vou te dar um exemplo. Quantas propagandas você já viu de um médico chamando vem operar sua próstata comigo, vem operar seu coração. Eles não esperam você chegar ao ponto de precisar operar. Eles convencem você o ano todo, criando um mês azul, outro amarelo, para você fazer prevenção. A odontologia, ela fugiu desse ramo. A odontologia chama você para fazer um implante. Ou seja, você já perdeu seu dente. A odontologia hoje é isso. Ah, eu faço canal em uma sessão só, vem fazer comigo. Ah, eu faço implante mais barato, vem fazer comigo. E a gente está fugindo desse meio porque eu acredito que a odontologia do futuro não é tratar, é prevenir. É sim. Porque hoje as pessoas, elas estão se conscientizando mais e mais que perder dente não faz bem. Então, se eu perdi dente, a probabilidade de um filho meu perder é menor daqui a 20, 30 anos, ninguém vai estar perdendo dente. É verdade. Olha, enquanto você estava respondendo a pergunta, Alex, estava aqui passando na minha mente algo que eu já ouvi em alguns momentos, mas eu quero perguntar se de fato isso procede ou é mito. Problemas odontológicos podem ocasionar dores de cabeça, problemas de coração ou outros problemas na saúde? Sim. Algumas lesões dentárias, muitos pacientes chegam com dores que ele não identifica de onde é. Então, às vezes ele fala que está doendo o ouvido, às vezes está doendo a garganta e é dentário. Outros casos de disfunção temporomandibular também. Esse paciente, ele alega ter dores na cabeça, mas quando vai ver é da articulação mandibular. Tem pacientes que a gente já detectou no consultório e indicou para outros profissionais para ver a inflamação do nervo trigêmeo. O paciente alega dores subindo na cabeça, toda a região. E não é dentária, é uma dor o facial. Então, no consultório, hoje a gente consegue detectar vários problemas. HPV, hipertensão, diabetes. A gente teve experiência de um paciente que estava com câncer de garganta e relatava dor de dente, dor de dente. A gente investigou, a gente pediu o exame e a gente... O relato era que doía o dente tanto que estava doendo a garganta. É, aí a gente fazia análise. Se fosse outro profissional, com certeza tinha que tirar todos os dentes dele para tratar a dor dele porque vai tirar um, não resolve, tira outro, vai resolvendo assim que eu já tive casos no meu consultório que chegou de outro profissional que teve essa conduta. Então, esse caso específico, a gente sendo prudente, mandando, pedindo para o médico fazer a conduta para investigar e a gente junto com esse profissional conseguiu descobrir que o paciente estava com câncer de garganta. Nossa! Então, tem muita coisa. por estudos, acho que a gente tem um estudo aqui há mais de 15 anos sobre o amálgama, que é aquela restauração escurinha que a gente fazia antigamente. Hoje, se você pesquisar no Google, você já encontra que o amálgama, ele pode causar vários problemas de saúde. Inclusive, até problemas de hipertensão podem ser através do amálgama por conta que o amálgama, ele contém mercúrio. Ah, todo mundo que tem o amálgama vai ter problema? Não é em alta quantidade, mas... Mas estudos mostram que o amálgama não faz bem para a saúde. Então, hoje, a indicação é tanto que restaurações de amálgama é indicado trocar por resina. Olha, o tempo corre, viu, Alex? Viu, Erika? A gente vai bater um papo tão gostoso e o tempo vai embora. Tem quantos minutos ainda para a gente bater um papo aqui com o Alex? Muito bem. Achei que o tempo já tinha ido embora. Temos ainda alguns minutos. Olha, Alex, uma pergunta interessante sobre a adaptação de mudanças quanto ao desafio que o mercado no ramo da ontologia, né? Ontologia oferece, né? A odontologia oferece. Então, quais as mudanças que foram o desafio que vocês precisaram se adaptar a elas? Com certeza foi a demanda de profissionais. Porque nós estamos numa cidade pequena, considerando, né? Uma capital. A demanda de profissionais realmente traz, né? Só que cada um tem seu diferencial e tem espaço para todo mundo. Então, a gente estudou e viu formas de nos diferenciar para que esses clientes, né? Conseguissem ver também esse valor, essa autoridade que a gente tem. Então, com certeza, eu acho que a demanda. Mais espaços, né? A gente conseguiu já nos destacar no nosso e está dando tudo muito certo. E aí, com todo esse nosso diferencial, porque todo mundo foi em contramão, né? Vai para implante, vamos para prótese, todo mundo pensando nessa estética facial. Aí, eu falei, não, vamos prevenir? Eu e ele, na verdade, foi ele primeiro. Vamos prevenir? Vamos nesse caminho, porque não tem ninguém. Então, a gente está andando solo, porque todo mundo faz uma limpezinha. Faz aqui uma limpezinha, passa a escovinha, tchau, próximo. Então, a parte da prevenção é a base, é o alicerce, ele precisa ser tratado com esse valor. A casa, ela não é construída em cima da terra, ela precisa ter esse alicerce. Então, nada, não é realizada uma prótese com dentes remanescentes em cima de dentes careados. Então, é preciso que o paciente entenda, porque senão ele vai voltar com outro dente careado, com outro dente quebrado, a prótese já não vai servir novamente e esse paciente ainda não foi conscientizado. Então, é quase como evangelização. A gente precisa mostrar esse valor para ele. O alicerce, ele precisa estar bem feito, senão vai trincar as paredes. E aí, Alex, concorda? Concordo. E se não concordar, é um risco grande, né? Ah, é? Com certeza. Você não sabe o grande perigo que você corre. Sim. Gente, qual a relevância, a importância do aniversário da clínica, né? Para a equipe, para os pacientes da Honor e também para os fundadores? Olha, falando como fundador da Honor, a cada aniversário a gente consegue olhar para trás e ver o tanto que a gente evoluiu. Pessoal, profissional. Então, a cada aniversário eu gosto de olhar e refletir. O dia que eu comecei, que eu completei o primeiro ano e a gente já está no quinto. E eu gosto, de vez em quando eu pego as fotos, lá do início eu começo a mostrar para ela. Olha como era. Olha como a gente está hoje. Então, eu acho que o aniversário da clínica, na minha parte falando como fundador, eu reflito muito nisso. Eu olho o que está acontecendo hoje e como eu estava há algum tempo atrás. Então, eu acredito que a gente está bem assim. A gente vai só e vamos. Nós temos uma história que a gente construiu toda a fundação com o nosso suor. O Alex era caminhoneiro, eu era secretária escolar e a gente caiu de paraquedas na odontologia. Então, toda a nossa estrutura, nosso alicerce, a gente foi construindo, nosso caminho, a gente foi construindo. A gente foi encontrando pessoas que não pegavam na nossa mão e diziam assim, vou entrar com você nesse barco. Então, as profissionais que estão lá dentro, a equipe que está lá dentro, meus familiares que sabem que estão firme comigo, com ele. Mas financeiramente a gente teve que ir construindo. Por isso que assim, a Honore, ela tem degrau a degrau. Então, hoje, para mim, a visão desses cinco anos é que a gente subiu mais um degrau. A escada, ela é longa, a escada do sucesso, mas a gente subiu mais um degrau. Então, é um marco de sucesso, um marco de ver tantos clientes realizados, felizes, sem muitas transformações com relação a deformidades ou dentes, algumas lentes, algumas coisas que o pessoal está fazendo aí, que foge realmente da filosofia da Honore. Mas o nosso trabalho lá dentro, ele está sendo visto e eu fico muito feliz. Então, para a Honore, é realmente um marco e para a gente, realmente, é um sentimento de gratidão. A gente agradece todos os dias a Deus pela oportunidade de ser os gestores da Honore, porque ela criou agora a forma. Ela anda sozinha, graças a Deus. Ela tem administrador, ela tem gestor, ela anda sozinha. A Honore é a criança que já começou a andar. Exatamente. E eu espero que daqui ao aniversário de 10 anos, a gente esteja fazendo mais um podcast com outras histórias. Que bacana. Que bacana. Eu quero deixar esses minutos finais, Alex, para você e para a Erika falar com os clientes da Honore sobre o dia do aniversário, a festa que estará acontecendo, o que vocês estão preparando para esse momento. A gente está preparando algumas surpresinhas para os nossos pacientes, que vai ser na sexta-feira, dia 12, da sexta-feira dessa semana. E agradecer a cada paciente que faz parte do nosso cotidiano, que estão sempre confiando no nosso trabalho e que vêm muito mais pela frente. Amém. Muito bem, Erika. Eu também quero que você olhe aqui para a câmera. Eu só posso agradecer todo o carinho, toda a história que eles chegam e contam para mim. Eu também conto muita história que eu converso, eles dão risada, eu dou risada. E é um relacionamento muito gostoso. Só posso agradecer a vocês esses cinco anos. Assim como vocês confiam em mim, eu também confio demais em vocês. Sei que vocês se entregam lá dentro. Só posso realmente dizer que vocês fazem parte da história da Honore e que vão ser longos anos de relacionamento. Sexta-feira eu encontro vocês, vai ter um coffee break lá, vai ter brinde e vai ser um momento lá para a gente tirar foto, tirar selfie, vai ser bem legal e vou dar um abraço em cada um porque esse momento é nosso. Muito bem, nós conversamos aqui com o Alexandro Feitosa e com a Erika Maciel, são os fundadores da Clínica Honore, aqui em Icor, cinco anos de existência, oferecendo serviço de alta qualidade para os clientes e dia 12 você não pode perder festa de aniversário da Honore. Você não pode deixar de participar deste grande momento. Quero agradecer aqui o nosso produtor, o Jair Merson Lima, que esteve conosco nos auxiliando aqui na produção, também o Anderson que nos auxiliou com as perguntas, todo esse material que envolve a história da Honore. Olha, Deus te abençoe e que a cada dia a Honore continue fazendo parte da sua vida e da sua história e te deixando mais bonito, mais belo. Um forte abraço e até lá. Brasil Modas. A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Bata as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Moda, a loja que investe em você. E aí, que tal zerar a sua conta de energia? Isso mesmo, que chegou em Icó, Ceará e toda a região a AG Energia Solar e Soluções Elétricas. Com a implementação de energia limpa em toda a nossa região e com o sistema de energia solar fotovoltaica. Deixe de pagar contas infinitas e gere a sua própria energia, fazendo mais economia no seu bolso e respeito ao meio ambiente. Troque a sua conta de energia elétrica pela parcela de energia solar. A AG Energia Solar tem valor diferenciado, pois o nosso kit solar tem preço direto da fábrica. Parcelamos em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Tudo isso para facilitar o seu investimento e a instalação é imediata. Tá esperando o quê? Ligue agora e faça o seu orçamento sem compromisso. Nosso telefone para contato e WhatsApp é 88996082232 ou 88999106120. Conte conosco e vem para a AG Energia Solar e Soluções Elétricas. Poder Judiciário Federal Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 15ª Sona Eleitoral Cor-Ceará O cartório eleitoral comunica que é o fechamento para o cadastro eleitoral é no dia 8 de 5 de 2024. Portanto, dia 8 de maio de 2024 data limite para alistamento eleitoral, mudança de domicílio eleitoral e mudança de local de votação. Dessa maneira, além do atendimento na sede do cartório eleitoral, será realizado atendimento itinerante nas escolas da zona rural conforme as datas abaixo. no distrito de Lima Campos nos dias 1, 2, 3 e 4 do 4 de 2024. No distrito de Cruzeirinho nos dias 5, 8 e 9 do 4 de 2024. no sítio Barra do Rio no dia 10 do 4 de 2024. No distrito de São Vicente, que é o Catavento, nos dias 11, 12, 15 e 16 do 4 de 2024. No distrito de Pedrinha, Santa Cruz da Serra, nos dias 17, 18, 19 e 22 do 4 de 2024. E Cozinho, 23, 24, 25 e 26 do 4 de 2024. No sítio Genipapeiro, no dia 29 e 30 do 4 de 2024. E 2 do 5 de 2024. No sítio Cascudo, nos dias 3, 6, 7 e 8 do 5 de 2024. Vai viajar ou precisa transportar algo? Conte com a JM Transportes. Fazemos duas viagens semanais para Fortaleza, transportando encomendas e passageiros. Coletamos e entregamos no conforto da sua residência. Estamos há mais de três anos no mercado. Quer fazer aquele frete ou aquela excursão? Vem até a JM Transportes. Contamos com veículos micro-ônibus, van e táxi executivo. Tudo com maior conforto e comodidade. Para mais informações, entre em contato pelo fone WhatsApp 889-9749-7567. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Encomendas JM. JM Transportes. Rapidez e confiabilidade. Sintipremi. Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Incor. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD 889-9869-6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no Centro Deicó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre.